E Maria cantou A minha alma engrandece o Senhor O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Nós exultamos com o coração de Maria E exultamos com aquilo que Deus realizou na vida dela Porque por meio dela realizou a salvação de toda a humanidade Maria vibra, Maria exulta, Maria engrandece Agradece, louva, bendiz o Senhor nosso Deus O seu espírito, ou seja, todo o seu ser É movida por uma alegria única A alegria de ter Jesus Quando olhamos para a nossa história Nós vamos muitas vezes nos deter em acontecimentos tristes, difíceis Vamos nos deter em situações muitas vezes complicadas Vamos dizer Estou sem chão, estou sem luz, estou sem direção É que na verdade Nós paramos diante dos nossos problemas E dos acontecimentos humanos da nossa vida E não nos detemos na graça de Deus Que venham ao nosso encontro A grande graça que Deus nos dá É o seu próprio filho Jesus nosso Senhor E isso para nós é motivo de Exultarmos de alegria Ainda que tenhamos motivos para ficarmos Tristes por isso ou por aquilo Mas nenhuma tristeza Nenhuma decepção Nenhuma ilusão Pode ser maior do que a alegria da visita de Deus Ao nosso coração e à nossa vida Não Nós precisamos sermos tomados Pela verdadeira alegria Não é aquela alegria histérica Não, não é aquela alegria Que eu sou movido por bebida Por isso ou por aquilo É a alegria da graça É a alegria do júbilo divino É a alegria da alma Que toca na graça de Deus E a graça de Deus toca a alma O coração Toca a nossa vida É a alegria De quem se faz humilde Porque Deus Eleva os humildes Mas ele derruba Do trono Os soberbos Se Deus não está me elevando Ou elevando a minha alma O meu coração Posso saber que existe um trono Dentro de mim De muito orgulho De muita soberba E de muitas vaidades Permitamos Que esse tempo da graça Realive uma graça sublime em nós Derrube Toda e qualquer ilusão Que vem da soberba Do orgulho Da nossa alma Quando a gente não faz isso na vida A morte quando vem Realiza com força E por isso a morte A morte é sofrida Para tantos Agora quando a gente Vai morrendo a cada dia Há uma alegria Há uma alegria Que toma conta de nós É igual A alegria dos humildes A alegria das almas Que são saciadas Pela misericórdia Pela bondade Pela ternura Pela presença de Deus A alegria A alegria de ser tomado Pela graça de Deus É por isso que Maria Está exultando Ela não está se exaltando Ao contrário Ela está se rebaixando Para que Deus apareça Para que Deus cresça E ela Como sempre A humilde serva do Senhor Que a vida de Deus Cresça em nós Que a graça de Deus Apareça em nós Para que a nossa alma Rejubile de alegria Em Deus Nosso Salvador Deus Abençoe você